Apaga a luz, deixa que a luz da lua te ilumine Apaga a luz, deixa que a luz da lua te ilumine Da vida onde eu tô, bem em cima de você Eu consigo ver o necessário, necessário Apaga a luz, deixa que a luz da lua te ilumine Apaga a luz, deixa que a luz da lua te ilumine Aumenta o som que é pra eu chegar no tom, pra eu fazer a festa Que nessa festa só tem eu e você E é permitido rir, deitar e rolar Porque hoje ninguém presta, ninguém presta Apaga a luz, deixa que a luz da lua te ilumine Apaga a luz, deixa que a luz da lua te ilumine Aumenta o som que é pra eu chegar no tom, pra eu fazer a festa Que nessa festa só tem eu e você E é permitido rir, deitar e rolar Porque hoje ninguém presta, ninguém presta Ninguém presta Ninguém presta Ninguém presta Apaga a luz 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 Obrigado.